A família do lateral esquerdo do Vasco da Gama, Edmar, é ameaçada por um torcedor. O caso foi parar na delegacia. Salutiel Filau conta essa história. Vai, Salutiel! O teor das ameaças é forte. Em um dos trechos das mensagens enviadas ao Instagram da esposa de Edmar, o criminoso chega a dizer que vai esquartejá-la por causa do jogador. As filhas do casal também são alvos dos ataques. O bandido fala que vai estrangulá-las, que vai esperá-las na porta da escola. As mensagens também contêm fotos de armas e munições. Em nota, o Vasco disse que repudia as ameaças feitas ao lateral e seus familiares e que está dando todo o suporte necessário ao atleta. Edmar, que já registrou um boletim de ocorrência na delegacia, também se pronunciou por meio de nota. O jogador disse que repudia e lamenta as ameaças sofridas por ele e pela família. E que vai tomar todas as medidas cabíveis para que os envolvidos respondam por suas ações. A esposa de Edmar usou as redes sociais para se manifestar. Em postagem no próprio Instagram, ela diz que as ameaças de morte fogem de qualquer justificativa. E reforça que medidas já estão sendo tomadas. Um breve comentário. É um absurdo extrapolar qualquer limite de futebol torcida com agressão física. E ameaça a família do jogador, pelo amor de Deus. Que do povo pra mim? É um absurdo